Algumas pessoas, muito caras ao meu convívio, partiram para o arplônio espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV muito maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas, perceba essa necessidade de renovação. Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, a nossa gratidão a você, pelo prestígio ao nosso programa. Temos tido notícias de várias pessoas que acompanham o nosso programa e a programação da TV Mundo Maior, que presta um serviço maravilhoso. A divulgação da doutrina espírita e a formação espiritual das pessoas. Na semana passada, nós falamos um pouquinho aqui sobre mediunidade. Hoje vamos falar mais um pouquinho. Ainda com base no capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, o papel do médium nas comunicações espíritas, este capítulo precisava ser lido, relido, estudado, reestudado, pelos médiums em geral e, sem dúvida alguma, estudado parágrafo a parágrafo. E na semana passada, nós estávamos vendo aqui alguns trechos de uma mensagem de Erasto e Timóteo. Mensagem assinada por Erasto e Timóteo, que especialistas no assunto, especialistas no tema mediunidade, tal a profundidade com que eles abordam o assunto. E nós falávamos aqui sobre um assunto que consideramos essencial. Essa questão que muita gente que acha que o médium não pode ser estudado, porque se não levanta suspeitas da autenticidade do fenômeno. Olha, o ideal é que nós tivéssemos médiums que fossem também filósofos, médiums que fossem também cientistas, médiums que fossem também artistas, médiums que fossem também historiadores, e vai por aí afora, médicos que fossem também professores, médiums que também fossem, até vamos dizer, professores de culinária. E por que nós falamos nisso? Nós falamos nesse assunto porque há um caso de Chico Xavier muito interessante. O Chico, quando veio para Uberaba, lá no começo de 1959, ele frequentava muito a casa dos meus sogros, aos domingos. O José Tomás e a Dona Terezinha, que estão ainda encarnados, ambos com quase 88 anos de idade, e o Chico não saía de lá, os domingos ia visitar o José Tomás e a Terezinha. E muitas vezes, veja, pouca gente sabe disso, muitas vezes o Chico ia para a cozinha. O Chico ia para a cozinha e ia cozinhar. Ia ajudar a Dona Terezinha a fazer o almoço, ou então fazer uma sobremesa para o almoço. E ele falava com a Dona Terezinha, assim, minha sogra, a mãe da Marcia, falava assim, ó Terezinha, essa receita, os espitsa que me deram. Olha que coisa interessante. Ele ia preparar lá um doce, não é? E ele falava com a Dona Terezinha, ó Dona Terezinha, falava, ó Chico, que receita é essa? Não, Terezinha, essa receita, os espíritos é que me ensinaram. Então, gente, a mediunidade de Chico é uma mediunidade sem tamanho, não é? A gente não sabe nada de Chico Xavier, da sua potencialidade mediúnica, de sua capacidade mediúnica e extraordinária, não é? Então, o ideal é que os médiuns, não é? Não fossem, a gente, como no ano passado, que os médiuns fossem apenas pessoas simples, humildes, de pouco estudo, não é? Simples, humildes, pensando assim, não, quanto menos cultura, quanto menos conhecimento médio tiver, não é? Mas nós vamos acreditar na comunicação. Isso não é assim, não. As coisas não são assim, não. Já teve a sua razão de ser lá nos primórdios, porque quase ninguém ia para a escola, quase ninguém se formava, quase ninguém tinha diploma, quase ninguém estudava, não existia livro. A coisa mais difícil era livro. A pessoa que conseguia até o quarto ano primário, conseguia uma prueza, não é? Para as mulheres, então, era muito mais difícil essa questão de escola, não é? Ah, mas muita gente vai dizer, ah, mas Chico Xavier, é, Chico Xavier, ele só fez o quarto ano, não é? Ele só foi até o quarto ano primário, e, no entanto, sim, nesta existência, nesta existência, ele foi até o quarto ano primário, mas nós nos esquecemos de que Chico Xavier veio à Terra cumprir um mandato mediúnico. Ele nasceu com a cabeça preparada, com o cérebro preparado, ele nasceu com o organismo preparado, com o físico preparado, condição hormonal preparada, tudo preparado para que ele tivesse acesso aos seus arquivos do passado, não é? Porque se enganam aqueles que acham que Chico Xavier não sabia nada, não é? Ele sabia tudo, quase tudo, digamos assim, não é? Ele discutia sobre qualquer assunto, e muita gente fala assim, ah, mas era Emmanuel, não, não era Emmanuel, não, é Emmanuel de vez em quando. Ah, era o doutor Bezerra, não, não era sempre o doutor Bezerra, não, o doutor Bezerra de vez em quando. Ah, mas era André Luiz que estava ali, não, não era André Luiz sempre, toda hora, não. André Luiz tinha o que fazer no mundo espiritual, Emmanuel também, doutor Bezerra também. Muita coisa era o Chico mesmo, acessando as suas reminiscências, não é? Porque, vamos dizer assim, o espírito mais, de maiores conquistas, o espírito mais evoluído, essa questão do esquecimento do passado é relativa, é relativa, né? Essa questão do esquecimento do passado. O Chico dizia, vejamos bem, ele dizia que com cinco anos, com cinco anos de idade, ele tinha todo o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça. pode uma coisa dessa, não é? Pode uma coisa dessa? Ele falar, um menino de cinco anos de idade, como ele era, né? Olha, uma vez ele falou, eu não sei porquê, mas desde os cinco anos de idade, eu tenho todo o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça. Então, veja como foi que ele reencarnou, não é? Que espírito era esse? Então, muita gente fala assim, não, o Chico fez quarto ano primário, fez quarto ano primário. Ora, gente, com 12 anos de idade, é 12 para 13 anos de idade, é 12 anos, ele psicografou a sua primeira mensagem. Quando ele foi fazer lá uma redação sobre descobrimento do Brasil, ele viu um espírito perto dele falando o que ele tinha que escrever. depois, com 17 anos, ele se tornou espírita. Com 17 anos, ele se tornou espírita. E com 17 anos, ele recebeu como médium espírita a primeira mensagem, no dia 8 de julho de 1927. Aí, como médium espírita. Então, o que nós queremos dizer é que o médium tem que se preparar, ele tem que se estudar, ele tem que estudar para ser um bom instrumento. Ele não precisa, não há necessidade de que ele não conheça. Não é? Olha, se ele puder, ele deve estudar o que ele puder. Deve estudar línguas, deve estudar ciência, deve estudar filosofia. Se ele puder estudar física, deve estudar física. Porque tudo isso os espíritos aproveitam, vão utilizar na manifestação. Não é? Agora, se alguém falar assim, não, fulano é gênio, ele é um homem de gênio. Olha, Sócrates era um gênio. Sócrates era um gênio, o pai da filosofia. E, no entanto, ele recebia instruções de seu daimon, ou de seu espírito familiar, que encontrava nele uma maior predisposição para trazer o que ele trazia, não é? No campo da filosofia. Então, vejamos aqui o que nos fala os espíritos de Erasto e Timóteo. Nós falamos um pouquinho no programa anterior, e vamos ver o que eles continuam dizendo aqui. Olha, quando queremos proceder por ditados espontâneos, agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium, arquivos do médium, e reunimos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. Deu para entender? Não está claro isto aqui? Não é Kardec que está dizendo? Não é Kardec que está dizendo? O que os espíritos fazem? Reunimos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. E tudo isso sem que ele o perceba. É como se tirássemos de sua carteira o dinheiro que aí pode haver e combinássemos os diferentes valores, segundo a ordem que nos pareça mais útil. Mas quando o médium quer ele mesmo nos interrogar de tal ou qual modo, é bom que reflita seriamente a fim de nos fazer as perguntas de maneira metódica, facilitando assim nosso trabalho e responder. Olha, graças a todos o mundo que procura o mundo espiritual ao invés de facilitar a comunicação, dificulta. Dificulta. Até o médium dificulta. O médium dificulta. Os familiares que vêm atrás de uma mensagem dificulta. os que vêm atrás de cura dificultam, porque não acreditam, porque vacilam. Enfim, todos aqueles que procuram uma manifestação, ou quase todos, do mundo espiritual, dificultam. Em vez de facilitar esse trabalho que deve ser enorme dos Espíritos para vencer a barreira das dimensões diferentes. Vamos fazer uma pausa e voltaremos em seguida. e voltaremos em seguida. e voltaremos em seguida.